Finíssimo A moda de Brasília Olá gente fina, eu sou Thales Sabino, mas queria ser Costanza Pascolato Olá gente fina, eu sou Pedro Marra, mas queria ser Gloria Cali A gente quer ser, mas a gente não é Então, já que a gente não é, a gente pode comentar dos nossos looks Que não são os looks delas, né Pedro? O que você está vestindo hoje, Glorinha? É Glorinha você, né? Glorinha, isso, Costanza Estou vestindo Romeo do Nascimento, que é uma estilista de Brasília Que é do guarda-roupa, acervo de quem? Acervo de Thales Sabino E uma calça, acervo de Thiago Mar Mas isso é um acervo ambulante, né? Isso é um acervo ambulante Isso aqui é uma petrecha de Rominho do Nascimento Bom, mas o tema desse post, na verdade, não é falar das revistas que a gente lê de moda Não é falar disso, não é falar disso É falar das celebridades que a gente viu hoje na São Paulo Fashion Week Foram várias, né? Foram várias e a gente gravou algumas, né? Além de nós que damos close e somos celebridades, porém não reconhecidas na São Paulo Fashion Week Infelizmente, né Glorinha? Quem são as celebridades que você filmou? Bom, Ingrid Guimarães perguntando pra todo mundo onde é que estava a Gisele E ela também pediu pro Sandoval, aquele cara que a gente fez nos postos anteriores Cantar a música do São Paulo Fashion Week Gisele! Gisele! Gisele, meu amor! Gisele! Gisele! Encontrei! que a Flávia Alessandra tá do lado de um lar, e quando eles descobrirem isso, é pra lá que ela tá, olha, então é um botão, e quando eles descobrirem que a Flávia Alessandra tá lá, aquela muvuca vai migrar, correndo pra lá, porque afinal Flávia Alessandra é global. Eu fiz imagens da Sabrina Sato, amicíssima de Guilherme Siqueira, assim com ela, ele, não eu, e ela tava usando um volário araújo, curtíssimo, com as pernas de fora, com um corpo incrível, incrível, né, imagina-se, né. E eu também fiz imagens do Valério Araújo. Foi você que fez as imagens? Foi eu. Olha que errado. Então, gente, eu acabei de chegar, eu vim ver Fabia Berzek, minha amiga, pessoal, além de admirar profissionalmente. Então, em relação a essa coisa do Japão, é tendência, tá aí todo lugar, tá aí todas as revistas, é chique, é bonito. Como é que tá repercussando o desfile da casa dos criadores? Olha, 100% positivo, adoraram, mais uma vez consigo me superar, apesar das dificuldades, né, mas acho que no mínimo eu consigo fazer imagem, e as pessoas adoram ver imagem, e o importante, como marketing, é fazer com que as pessoas registrem imagem, né, e lembre de Valério Araújo. Como diz a nossa amiga Regina, só isso que eu tô usando vale mais que uma roupa. O que que é isso? É mais caro que uma roupa. Ah, ela falou isso, a Regina Guerreiro? Põe a cena de novo, tem essa cena? É, a minha chata, que é praticamente um chale, eu digo, só uma futura que eles vejam, porque tá mais caro que uma roupa. Costosa, eu não vou te entrevistar mais, eu vou simplesmente entregar o ouro aonde você comprou esse seu look. Como assim, onde eu comprei esse look? Eu já falei o nome das marcas. A história do seu look é vintage. Cada peça, R$50. Significa que você comprou coisas de coleção passada. Não, vintage quer dizer que você, além de ter comprado a coleção passada, a sua avó usava aquela coleção. Tá, de onde é meu look? Já vou contar. Do que bazar. Direto para o finíssimo. Sim, finíssimo. O mundo dá rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam. É tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder. Mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho. Finíssimo. A moda de Brasília. A moda de Brasília. Tchau, tchau.